Parecer burubu que isso ai Irmãos e irmãs, eu ligo aqui para esse matrimônio do casal que hoje vai celebrar a união aqui na cidade de Atibaia Aqui, nesse trem vamos celebrar o casamento dos irmãos Acompanhe-me, venha caminhar André, lá da cidade de São Paulo Convidados, bate palmas, a gente está aqui Um coste do meu lado, vem aqui, vem Que entre os padrinhos Eu quero música para eu entrar Cala a boca Isso Vamos para cá Os padrinhos para lá Os padrinhos Os padrinhos para lá Os padrinhos para lá Os padrinhos para lá Vamos agora receber Nessa porra desse casamento A noiva de Chucky 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 Para realizar esse matrimônio De André e Tiffany Para realizar esse casamento Sobre a luz das estrelas Sobre a luz da paixão Agora foi profundo Profundo, hein? Vai, rubu André Aceita a Tiffany Como sua divina esposa Uai, só pode falar não Fale não que tu está lascado Peça um facão Peça um facão Peça um facão Peça um facão Tu aceita? Não O Gê O pai da noiva Você filha da puta Peça um facão Vai casar ou não vai? E aí? Mostra o facão Se é assim né sr Fazer o que É Tu aceita o tema Com seu legítimo esposo O meu Deus Se alguém like Tem alguma coisa contra esse casamento Que fale isso agora O cara fará sempre Eu Eu tenho esse aqui de carro Safado Tratidado Cedergou Engravidou minha filha Agora lascou tudo E vem lá aqui ó Tu� pedido Porque ele é filha de cornê, esse sapato! Porque ele é filha de cornê, esse sapato! Você é um sapato, porque minha filha só come arroz feijão e essa safada é de cornê! Vai casar, meu! Tu vem casar com a minha filha, sim! Vai casar com a minha filha! Vai casar! Vai casar! Vai ter que casar com a minha filha! Ô, Padre, você faz casamento da minha filha aqui, então? Eu vou fazer! Porque a Tiffany, além de ser mulher de difunta, agora vai assumir outro cara! Vai casar com a minha filha! Vai casar os dois agora! Vem cá! Você também! Aqui do outro lado, filha, vai! Qual é o seu nome, minha filha? Fala, filha! Qual é o seu nome? Maria! Maria do que? Maria do que, mãe? Maria do que, mãe? Aponta para mim! Maria do que quer mais! Você acerta a minha filha do seu legítimo esposo! Achei que ainda é! Ela já deu, padre! Você acerta a minha filha do seu legítimo esposo! Você acerta a minha filha do seu legítimo esposo! Eu acho que não tá funcionando essa porra! Olha essa porra aqui! Olha essa porra aqui! Olha essa porra aqui! Achei que não tá funcionando! Eu tô desantar! Agora você também vai fazer o pé de meia. Mete o canhão na cara dele. O pé de meia, tu pegou minha filha. Ou tu vai casar com ela. O bicharão é de pai de santo, é safado. A ponta pra lá. A ponta pra lá. A ponta pra lá. O padre inteiro não vai questionar. Tu vai casar. Tu vai casar. Eu já vi casamento enrolar. E você vai casar. Mas você vai casar.